Bateu legal, bateu forte a caroeira Virou, virou, varreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a caroeira Virou, virou, bateu minha cabeça Virou, virou, bateu minha cabeça E levanta a poeira preta, fala pra mim O que você sente comigo, ô, 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 ô Diga, o que você sente comigo, ô, 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 ô Bateu legal, bateu forte a caroeira Virou, virou, varreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a caroeira Virou, virou, varreu minha cabeça Balace, meu, arco, bebê, pé Balace, vão, bebe, o que você sente comigo Eu tenho meu corpo bem bolado Muito louco apaixonado Carido, abalado, ouvir forte com você Tante, 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 me bem, bem Eu estou com você e não te soco por ninguém Tante, 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 me bem, bem Eu estou com você e não te soco por ninguém Vendo a voz, vai! Tante, 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 tante Tante, 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 tante Tchau, tchau.